E mais uma vez o Natal está chegando, o tempo de nos lembrarmos daqueles a quem amamos, o tempo de estarmos com a família, com os amigos, mas acima de tudo é tempo de nos lembrarmos daquilo que faz o Natal ser o Natal. E o verbo se fez carne. Jesus se fez carne. Deus se fez homem. Por que que isso é importante? O que que isso significa? Por que que Deus faria algo assim? O que que isso significou para ele? A beleza do Natal se encontra nessa realidade. Deus se fez homem. A Bíblia vai nos dizer que todo o plano de Deus em relação a nós estava traçado antes da fundação dos tempos. Completamente traçado, arquitetado. Houve um momento antes do tempo, antes da criação, em que a Trindade decidiu criar o homem. A Santa Trindade decidiu criar a mim e a você. E eu não sei, eu não sei se houve uma conversa entre os três. Não sei se houve uma reunião para discutir ideias, para traçar o planejamento, não sei. Mas se a Trindade tivesse tirado esse tempo para conversar e discutir ideias, discutir as consequências, com certeza a minha e a sua condição teria sido discutida nessa reunião. Com certeza o assunto do pecado teria sido mencionado nessa reunião. Porque o que estava sendo planejado era a criação de seres segundo a imagem e semelhança de Deus. O que estava sendo planejado era a criação de seres que se complementariam em comunidade, assim como ele se completa de forma comunitária. O que estava sendo planejado era a criação de seres que, assim como ele, seriam capazes de amar também. Mas essas criaturas livres como ele é, acabariam se perdendo. Ele sabia que isso aconteceria. E como Deus é fiel a ele mesmo e ele é santidade, justiça, pureza. Porque ele é fiel até a ele mesmo, consequentemente a maldade entre os homens, consequentemente o nosso pecado se tornaria um abismo eterno que nos separaria de Deus. E Deus sendo vida, viver sem Deus seria a morte. A trindade então precisaria encontrar uma resposta para o nosso pecado. A trindade então precisaria responder. Deus criaria o homem mesmo assim? Deus permitiria que a morte fizesse parte da história do homem mesmo assim? Mas o que? O que então deveria Deus fazer para evitar a perdição dos homens? E naquela reunião, depois de eliminar todas as possibilidades, a trindade chegaria à conclusão de que a solução para salvar a humanidade de si mesma seria fazer-se carne, encarnar. Aquele que apenas pronunciou palavras e fez todo o universo vir à existência. Aquele que de eternidade em eternidade, santo, santo, santo é. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele cuja glória e majestade são incomparáveis para salvar o homem, teria de se fazer homem. E eu gosto de imaginar que no momento em que a solução foi encontrada pela trindade, Jesus o Filho disse, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para fazer a sua vontade. E, incrivelmente, houve concordância entre os três. Nem o Pai, nem o Espírito fizeram qualquer objeção. E eu sei que é muito ousado eu dizer isso, mas se nessa hora eu ou você estivéssemos ali presentes nessa reunião, talvez no momento em que Jesus disse, eis-me aqui, nós teríamos reagido. Eu teria reagido e dito algo mais ou menos assim, Senhor, o Senhor tem certeza, o Senhor tem certeza de que quer fazer isso, o Senhor vai se fazer criatura, vai deixar a sua glória, vai abandonar a sua majestade, o Senhor vai se esvaziar de tal forma, mas o que, o que é o homem? Que glória cósmica existe no homem? Tem certeza? Sabe o que vai acontecer se o Senhor se tornar um homem? Tem certeza de que quer passar nove meses na barriga de uma criaturazinha insignificante? Quer passar toda uma infância dependendo de criaturas insignificantes? O Senhor nunca precisou de alguém? Vai aprender a falar? O Senhor vai aprender a andar e cair enquanto aprende, como todo ser humano? O Senhor nunca sentiu dor? Nunca sentiu fome? Nunca sentiu frio? Vai comer o que eles comem? Vai cheirar o que eles cheiram? Vai se submeter a todas as necessidades e limitações que envolvem o homem? Mas Senhor, o Senhor nunca derramou uma lágrima? Nunca derramou uma gota de suor? Nunca derramou sangue? O Senhor sabe o que este mundo faz com pessoas boas? Sabe o que este mundo faz com pessoas justas? Este mundo mata os bons e os justos? Agora imagine se o Senhor, que é bondade e justiça absoluta, imagine se o Senhor andar por este mundo cruel e injusto, eles não suportarão a justiça no meio deles, eles não suportarão a bondade no meio deles. O Senhor será morto? A encarnação é uma sentença de morte. E o Senhor nunca foi abandonado pelo Pai, o Senhor nunca foi abandonado pelo Espírito, mas naquela cruz, ao se fazer pecado dos homens, o Senhor será abandonado. Tudo bem, Pai, tudo bem para o seu coração abandonar a Jesus? Tudo bem, Espírito Santo? Tudo bem virar as costas para Jesus em seu momento mais angustiante de sua história? É esse o plano, Deus. Eu gosto de imaginar que ao final dos nossos argumentos, Jesus teria olhado nos nossos olhos e dito Não, meus filhos, eu nunca passei por isso. Eu nunca senti a dor como vocês sentem. Eu nunca senti fome, nunca senti frio. Jamais senti espinhos perfurando meu crânio. Jamais senti a agonia de açoites ou a frieza de pregos atravessando meu corpo. Nunca fui humilhado, nunca me senti sozinho, nunca fui abandonado e eu nunca passei pela morte. Mas, meus filhos, existe um outro lado. Eu nunca pude tocar em vocês. Eu nunca pude abraçá-los. Nunca vocês sentiram calor dos meus braços. Nunca vocês olharam nos meus olhos. Nunca vocês deixaram de sentir que estavam sozinhos. Nunca vocês se sentiram aceitos. E eu nunca tive uma oportunidade como esta para mostrar o que é amar. E se estou para fazer aquilo que eu nunca fiz, é porque eu amo a cada um de vocês. Eu amo a cada um de vocês com toda a plenitude do amor. Senhor, eu amo a cada um de vocês. Foi por amor. Foi por um amor incompreensível. Um amor impossível de se medir. E algo que eu vim a perceber apenas tempos depois é que Deus, por amor, recebeu parte da nossa natureza. Deus se fez criatura. E depois de um estudo cuidadoso das escrituras, existe um material bíblico extenso. Mas depois de uma investigação bíblica, é possível dizer que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E assim Ele será para toda a eternidade. Jesus não deixou de ser Deus se fazendo homem. E não deixa de ser homem sendo Deus. Além de todos os seus atributos divinos, Ele tomou para si a nossa humanidade. Para que o sacrifício substitutivo na cruz valesse, para que Deus de fato pudesse tomar o lugar do homem naquela cruz, Ele deveria se tornar homem. O pai não disse ao filho, vai lá filho, finge ser homem por uns 33 anos, coloca uma carne por cima e depois o papai dá um jeito de fazer com que tudo volte a ser como era antes. Não, não foi assim. Tudo indica que Jesus trocou a sua forma eternamente. Ele se fez homem e continua se manifestando sendo homem hoje. Uma das pessoas da trindade, Jesus é um de nós. Ele veio ao mundo como um bebê, se fez homem. E quando foi que Ele se desfez? Deus é um de nós. É um mistério. Deus tanto nos amou que deu o Seu Filho unigênito mudando o estado do Seu ser. Ele morreu em carne, ressuscitou em carne, acendeu aos céus em carne, tem um corpo glorificado em carne glorificada, e tudo isso por amor. Por amor a mim e por amor a você. Sabem qual é a grande pergunta do Natal? Na verdade, a grande pergunta do Evangelho. Mas eu gosto de crer que a grande pergunta do Natal é você amaria um Deus assim? Você o adoraria? Buscaria conhecê-lo? Porque a encarnação de Cristo significa que Deus fez tudo o que Ele poderia para ter você. Todo o Seu poder, todos os Seus recursos, tudo o que Ele tinha de mais precioso, Ele usou em troca para ter você. Você confiaria neste Deus? Iria até o fim com Ele? Deus te abençoe e Feliz Natal! Feliz Natal! O que é isso?